Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta. O programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na TVA, sempre depois do Plano de Jogo, que é o programa de esportes aqui da TVA. Então a gente trata aqui de segunda a sexta-feira, do direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Nós temos aí vários esquemas, várias chances de vocês mandarem perguntas para cá sobre o tema que nós estamos tratando na noite do programa. Vocês podem mandar pelo telefone 32 30 15 30, podem mandar perguntas também pelo nosso WhatsApp, que é 98451 6352, 98451 6352, ou ainda pelo e-mail que é consumidorempauta arroba.tv.com.br. Podem perguntar, aliás, devem perguntar porque nós sempre temos um especialista aqui para responder as perguntas sobre o tema do programa. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o doutor Diego Paim Mendes, que é advogado trabalhista e que vem responder perguntas sobre esse assunto tão importante. Boa noite, doutor Diego. Boa noite, Machado. É um prazer retornar à casa. Que bom. Nós temos várias perguntas aqui, doutor Diego, e algumas inclusive envolvendo assuntos que são bem do momento, assuntos importantes que envolvem a reforma do trabalhista, envolvem perguntas sobre o direito que as pessoas têm na questão do trabalhista. A primeira pergunta, por exemplo, vem do Clóvis, de Porto Alegre. Ele foi demitido sem justa causa e o empregador não fez nenhum depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Foram quatro anos e cinco meses em que ele trabalhou lá e o patrão não fez depósito do FGTS. O que ele deve fazer, doutor? Pois é, Machado. Agora com o levantamento, o saque do FGTS das contas inativas que foi liberado pelo governo agora recentemente, o que deu de problema é que o trabalhador verificou que não tinha nada de depósito ou muito pouco depositado e não pôde agora correr atrás, né? Então, lamentável. Mas o Clóvis, ele deve procurar um advogado de sua confiança e ele consegue buscar na justiça, através de uma reclamação trabalhista, todos esses depósitos que não foram feitos, porque ele está dentro do período de prescrição de cinco anos, né, que ele consegue buscar. Lembrando que o FGTS, ele foi instituído lá em 66, 1966, e ele se tornou um regime único obrigatório com o advento da Constituição Federal. Todo mês a empresa tem que depositar a quantia equivalente a 8% do salário do empregado numa conta vinculada na Caixa Econômica Federal. E quando ocorre a dispensa, o empregado tem o direito, quando for sem justa causa, de levantar esses valores, né? Além da multa, que é a indenização compensatória, de 40% sobre os valores já depositados. Mas o Clóvis ainda pode recorrer à justiça para rever esses valores. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, doutor Diego, sobre esse mesmo assunto aqui. O patrão vai ter que ir lá, então, e depositar esses quadros, o valor correspondente a quatro anos e cinco meses. E se o patrão não tiver dinheiro? Pois é, Machado. O empregado é que não pode sofrer o prejuízo, né? Existem meios de fazer acordo de forma parcelada na justiça do trabalho. Enfim, o processo, ele tem vários caminhos, mas, de alguma maneira, o correto é que a empresa ache alguma forma de pagar o empregado. Agora vai ter que recorrer à justiça para isso. O Paulo Henrique, que mora em Alvorada, ele disse que sei que a questão ainda não foi regulamentada, é o que eu estava falando antes, mas posso perder algum direito quando for implementada a reforma trabalhista aprovada pela Câmara? Pois é, Machado. A questão da reforma trabalhista, ela é muito polêmica. Existem pontos de vista diferentes. Se eu precisasse dar uma resposta objetiva para o Paulo Henrique, eu diria que, infelizmente, sim, do meu ponto de vista há uma perda de direitos e vou explicar porquê. E também vou mostrar o outro lado, o outro ponto de vista, mas esse PLC 38 de 2017, que está agora no Senado, que veio daquela aprovação da Câmara, ele altera, Machado, mais de 100 artigos da CLT, fora os projetos de lei e de emenda constitucional que estão correndo em paralelo. E essa mudança, ela flexibiliza vários direitos do trabalhador e também faz com que prevaleça o acordado sobre o legislado. Significa o quê? Que valerá o que a empresa acordar com seus empregados, até o acordo individual, ele prevalecerá em detrimento do que está disposto na lei. Mas não vai haver uma mudança? Não vão mudar a lei? Não, exatamente, alguns exemplos do que vai mudar, Machado. A jornada intermitente, que significa que o empregado vai ficar à disposição e quando for chamado para trabalhar, vai receber por hora. Só que isso pode ocorrer um decréscimo salarial. Por exemplo, a jornada de 12 horas pelo projeto, essa reforma, prevê que possa ocorrer em todos os tipos de trabalho, não só em regime de exceção como é hoje, a jornada de 12 horas. Com relação ao direito da mulher, a reforma prevê que a gestante ou lactante possa trabalhar em local insalubre. Também na questão processual, o empregado que recorrer à justiça, há previsão de que ele pague custas processuais e honorários advocatícios e periciais, o que hoje não pode. O empregado tem benefício da justiça gratuita para recorrer à justiça. Então, são várias alterações na CLT e leis paralelas. O que me preocupa mais, Machado, é que é uma magnitude de alterações e tudo isso não está havendo um debate muito claro. É isso que me preocupa, a consequência disso, o resultado social disso. Porque o projeto foi, inclusive, em regime de urgência para a aprovação da Câmara. Então, eu entendo que tem que haver uma dialética, porque a classe operária, que é a maior atingida, ela acabou não sendo ouvida e muitos deles não sabem nem o que está acontecendo. É, eu, doutor Diego, sei, claro que esse programa não é feito para polêmica, é um programa feito para perguntas e respostas, mas eu acho o seguinte, que, isso é o meu ponto de vista, os operários votaram em alguém para representá-lo lá na Câmara. Então, os deputados estão debatendo, são os representantes. Agora, então não precisa haver Câmara, porque se vai chamar o operário para debater, tudo bem, eu acho que eu não sou contra nem a favor. É, como são os principais atingidos, eu acho que tem que haver esse debate um pouco mais amplo, né? Eu acho que tem que haver a dialética para que seja feita a melhor escolha, independentemente de partido ou ideologia política, né? É verdade. A gente tem que pensar no contexto social. A nossa próxima pergunta envolve um assunto aqui que também é polêmico. A Marta, aqui de Porto Alegre, ela disse que no dia 28 passado, quando aconteceu a greve geral, ela não conseguiu chegar ao emprego, pois não tinha condução disponível. Agora, o patrão dela disse que vai descontar o dia, pois a loja em que ela trabalha abriu normalmente. Ela quer saber se o patrão dela pode fazer isso. Certo, Machado. Essa é uma questão também controversa. Que bom que a gente pôde voltar a essa pergunta, porque na última participação não tive muito tempo de explanar melhor essa questão. O que acontece? Primeiro, nós temos que diferenciar aquele empregado que adere à greve e o empregado que ele não conseguiu ir ao local do trabalho, não conseguiu ir trabalhar por motivo alheio à vontade dele, que no caso da telespectadora, não havia transporte público ou meio de locomoção com que ela pudesse ir até o trabalho. Então, eu entendo que, neste caso, a empresa não é razoável que a empresa desconte o dia dela, porque foi um motivo de força maior, não foi por vontade própria dela. E aí temos que avaliar alguns critérios de razoabilidade. Se ela morava próximo ao serviço, poderia ir a pé, se a empresa poderia fornecer um pagamento de um transporte privado. Enfim, mas a princípio, o meu entendimento, na verdade, é de que não é razoável que se desconte o empregado que não pôde realmente ir ao trabalho, ainda mais que foi a greve geral, uma greve pública, que o transporte público, greve pública não, uma greve geral mesmo, que o transporte público, inclusive, foi afetado. Então, neste caso específico dela, entendo que não é razoável o desconto por parte da empresa. Uma pessoa que pede para não ser identificada aqui, um anônimo, diz que trabalhava no estoque de uma empresa e foi injustamente acusado de furtar bens desse estoque. O gerente me demitiu na hora. Ele quer saber se o gerente agiu dentro da lei. Pois bem, Machado, a prática de furto dentro da empresa ele é um ato que justifica uma rescisão por justa causa, né? Está lá no artigo 482, a linha A da CLT, que é o ato de improbidade praticado pelo empregado. A CLT prevê que o empregador tem essa faculdade de demitir por justa causa. Agora, a empresa tem que ter muita cautela, porque se o ato não for comprovado e o empregador não tiver certeza, o nosso telespectador está dizendo que foi injustamente. Foi injustamente. É, a gente não sabe, mas no caso dele, se realmente foi injusta a acusação e a demissão, ele pode recorrer à justiça para tentar reverter essa justa causa. Ou, na verdade, converter ela em demissão sem justa causa. Ou até reverter se ele quiser ser reintegrado ao serviço. Pode fazer isso na justiça. Ele pode entrar com uma reclamação trabalhista e buscar essa reversão da justa causa. Doutor Diego Paim, eu quero fazer uma pergunta, mas nós temos um pouquinho só de tempo. Certo. E eu vou deixar para fazer essa aqui. A Fátima, que mora aqui no Morro Santa Tereza, ela foi demitida no mês passado, mas só descobriu agora que está grávida. Ela quer saber se ela tinha direito à estabilidade no emprego. Sim, Machado. Ela tem direito à estabilidade ao emprego. Está previsto na Suma 244-TST e no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, Ato das Disposições Condicionais Transitórias. Mesmo sem saber da sua gravidez, ela tem direito à estabilidade desde o momento da gravidez, da concepção, até cinco meses após o parto. O que a lei prevê com isso, Machado? O direito do nascituro, do bebê, que ainda nem nasceu. Então, muita gente... Essa questão também é polêmica, né? Muita gente acha que é um absurdo. Ela... Pô, mas até o contrato de experiência, a Suma diz que mesmo em contrato de experiência e mesmo o empregador não sabendo do estado gravídico da empregada, ela tem direito à estabilidade e não tem o que fazer. Tem que reintegrar a empregada no trabalho. Se caso demitida, né? No caso dela, ela foi demitida. Ela tem que ser reintegrada. Caso a empresa negue, ela deve recorrer também à justiça para buscar essa reintegração. Perfeito. Tive o prazer de conversar aqui hoje com o doutor Diego Paim Mendes, que é advogado especialista em direito do trabalho e que respondeu às perguntas que os telespectadores mandaram. Muito obrigado, doutor Diego. Volto sempre aqui ao nosso programa. Que agradeço, Machado. Quero avisar a todos que amanhã eu estarei aqui de volta para tratar de direito do consumidor e vou ter o prazer de receber aqui o professor Cláudio Bonato, que é o responder às perguntas que vocês mandaram para nós. A todos vocês, muito obrigado pela companhia, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.